Você falou que ia contar a história do helicóptero, dos lançados de uma missão no helicóptero. Essa missão é interessante. Eu estava comentando que hoje em dia se lança muito mais longe. Por causa de toda essa tecnologia e treinamento que tem na época, a gente lançava mais perto. Eu vou contar essa missão. Eu acho legal contar essa missão para todo mundo que está ouvindo a gente e vendo, perceber que mesmo sem uma situação real, o treinamento é real. Você de fato arrisca a sua vida em prol do teu país, em prol da preparação e do atingimento dessa alta performance. Então a gente fazia uma... Dentro do curso, os alunos passavam por uma missão, na parte já técnica, onde ele começa a receber a missão, as missões e fazer os planejamentos e tudo, que faz uma conjugação de treinamento de uma técnica de filtração e o cumprimento de uma missão de destruição. Então essa a gente fazia ali na Praia Rasa, perto de Búzios. Os alunos eram lançados de helicóptero. A embarcação pneumática era lançada logo em seguida. Os alunos subiam na embarcação, navegavam até a praia, chegavam na praia, infiltravam, iam até uma estação rádio, que a Marinha tem lá, e neutralizavam a estação rádio. E a gente fazia... Para fazer essa missão, a gente primeiro tinha que ensinar o aluno a saltar de helicóptero. Não é bicho de sete cabeças, mas tem uma certa complexidade. Você está todo equipado, o helicóptero não pode roverar muito próximo da água, ele rovera perto dos 10 metros, 8 metros, então o aluno tem que sair dali, saltar, tem um jeito de fazer isso, etc. Então o que a gente fazia? Durante o dia, a gente pegava o aluno, levava ali em frente, a base era de São Pedro da aldeia, na lagoa, e o helicóptero vinha, apoiava a gente e a gente fazia o lançamento dos alunos. Está safo, está safo, aprendeu, aprendeu. Íamos para a missão à noite e fazíamos o lançamento à noite, que sempre é um complicador, quando você bota a falta de luz natural, sempre complica qualquer atividade. Especificamente nesse ano que eu fui responsável pela missão, as condições climáticas mudaram na hora do briefing da missão. E aí o São Pedro da aldeia falou, olha, a gente pode voar, mas vento e mar encapelado, mar agitado. Eu estava com outro oficial que é muito amigo também e conversamos, batemos uma bola, cara, não tem necessidade de arriscar os alunos, porque eles já fizeram o salto de helicóptero, já sabem fazer. Vamos deixar para fazer isso outra hora, os caras já praticaram. O importante agora é cumprir a missão, ir lá, saber se eles sabem destruir uma estação rádio. E aí levamos os caras de caminhão, paramos na praia, vocês acabaram de desembarcar na praia, vai fazer missão. E foram fazer missão. E tudo correu. No ano seguinte, eu estava destacado no outro curso, Castilho estava também destacado em uma outra missão, e tinha um oficial só fazendo, sendo responsável por essa missão, e coincidentemente já aconteceu exatamente a mesma coisa. O tempo piorou na noite da missão. E o oficial resolveu lançar os alunos a si mesmo. Num helicóptero, um aluno falou que estava passando mal, não estava se sentindo bem. E aí, a mística da história. Um aluno lá, chutou, eu não estou me sentindo bem. Aluno, você está se sentindo bem? Sim, vai para a água. Aquela história. Lançou. infelizmente, a embarcação foi lançada a sota-vento, que a gente fala. Ou seja, em vez de ir para, o vento soprar para cima dos alunos, soprou para fora dos alunos. Então, os alunos não puderam pegar a embarcação pneumática. E tudo bem, como eu falei, o cara está com a mochila impermeabilizada, ele vai nadar alguns quilômetros sem problema nenhum. Está treinado para isso. Tem fôlego, tem resistência para isso. Só que tinha um cara passando mal. aí o aluno responsável, que era o comandante da emissão, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vou deixar dois caras aqui com esse cara que está passando mal e vou seguir para cumprir a emissão com a gente do túnel. E assim ele fez. Infelizmente, esse cara que estava passando mal faleceu. Teve uma hipotermia e morreu. E o outro cara saiu nadando achando que ia chegar no determinado da luz e também faleceu. E nós resgatamos o cara que sobreviveu na manhã seguinte. Então, eu acho interessante, apesar de ser bem trágica essa história, eu acho que ela demonstra primeiro que mesmo, e aí isso não vale só para operações especiais, isso é tropa convencional também, ela está constantemente arriscando a vida, mesmo no treinamento. Ah, o Brasil não vai para a guerra. Não, é para você estar no estado de prontidão que precisa estar, especialmente em operações especiais, você está constantemente arriscando a tua vida. Nós perdemos alguns outros colegas em várias situações diferentes em treinamento, porque são as consequências de uma atividade perigosa. de uma atividade perigosa. Obrigado.